E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como tá ganhando este item Esse item faz parte do evento The Hunt, né? Inclusive eu tenho um site onde eu vendo o código de item virtual Roblox Se quiser visitar o site, link tá na descrição Sem demora vocês vão vir aqui no mapa, tá bom? Link tá na descrição Vocês vão começar aqui Tudo que vocês precisam fazer, galera, é vir nessa área que eu estou vindo aqui Pra vocês poderem ganhar o item, é bem simples, fácil e rápido Vocês vão vir nessa primeira, né galera, paradinha aqui, ó, como vocês podem ver Vão vir aqui e vai interagir pra votar, né? Aí vai aparecer aqui essas paradinhas, você seleciona qualquer um que você quiser Aqui, clica em cima, clica aqui, ó, pra você poder votar Vai tá votando, vai aparecer aqui o segundo Seleciona aí qualquer um que vocês quiserem Clica em vote e vai pro próximo Aqui tá vindo o terceiro, clica em cima, clica em vote Aqui eu tô selecionando qualquer um, mas aí vocês podem selecionar o que vocês quiserem, tá bom? Clica em cima, clica em vote Vocês tem que fazer isso 5 vezes pra ganhar a conquista e ganhar o item, tá bom, pessoal? Clicou em cima, depois dos 5 vezes vai ganhar a conquista Como vocês podem ver, eu já ganhei a conquista aqui, né? E muito simples e fácil, né? Fez isso aí 5 vezes Vocês vão ganhar a conquista, né? E vai ganhar aqui o item, tá bom? Então galera, é esse foi o vídeo Ficando por aqui, né? Se vê então no próximo vídeo